Fala pra gente, em que consiste o projeto? O projeto Acreditar e Agir, nós trabalhamos sustentabilidade social e ecológica. Certo. Por que social? Nós profissionalizamos e reintegramos os detentos da penitenciária. Mas como fossem, eles produzem os materiais, é isso? Produzem, como essa bolsinha, por exemplo. Olha, a CTBC forneceu pro pessoal do camarote VIP, né? Eles colocaram essa semente, que é uma semente de planta. Aguaí é uma semente que transmite energia, paz. Eles confeccionaram, as meninas, as detentas, confeccionaram as bolsinhas pra todos os convidados do camarote VIP da CTBC. Olha que interessante, gente. Colas também, deixa eu te mostrar uma. Vamos ali, aqui ó. Aqui a gente percebe vários materiais. Olha essa arma, como é que chama isso aqui? É uma mesa? Isso, isso é um artesão que não é feito. Lá na penitenciária. É um trabalho do nosso projeto também. Tudo de jornal, não é isso? Tudo de jornal. Aqui tá o jornal, o correio, o Tudo Já. Que barato, a gente tá vendo? Você não joga fora, não vira lixo. As informações que você tem aí, todos os dias, se transformando num móvel, em algo que você vai utilizar sempre. Você vai me mostrar mais sacolinhas, é isso? Fazemos também, né? O porta-caneto, fica super bacana, né? Sim, muito legal. E o que eu gostaria de te mostrar, sacolas. Ah, vamos lá, vamos lá. Olha que interessante, gente. Tem muito mais coisa que você consegue ver aqui no projeto Acreditar e Agir. Peraí, essa sacola também é feita de material reciclado? É uma sacola que, até pelo Grupo Algar, reutiliza os banners. Todos os banners, inclusive, os que estão sendo usados aqui, serão reutilizados, confeccionando sacolas. Bolsas confeccionadas com lonos publicitários em TVC. Pessoal, os banners que vocês veem todos os dias aí, em vários lugares, né? Sendo publicidade, propaganda, não, vira lixo. Vira uma sacola linda. É uma sacola, retornável, super bonita. Legal, pra fazer compras, inclusive, né? Levar coisas aí. Fazer compras, vai pro supermercado com a sacola. E a gente faz em vários tamanhos. Outra coisa bacana. Tem mais ainda? Caneta. Só que material é esse? Super legal. Esse aqui é um material ecológico, tá? Que é papelão reciclado. E a empresa pode colocar logo, como, por exemplo, aqui, a OAB. Olha, dá pra fazer uma impressão ainda. É, a gente faz a impressão, porque é a impressão da empresa, como tem várias empresas. Ó, espaço rama. Que barato, gente, muito legal. A OAB fez, agora, duas mil canetas pro terceiro encontro dos advogados. Olha que legal. E eles deram de brinde junto com a pasta. Foi super bacana. Gente, muito legal. Então, vindo aqui ao Trenão Gomes, é que não deixe de perceber aqui o planeta verde. Olha, tem mais ainda. Esse projeto, ele trabalha com todos esses brindes ecológicos. Sim. Sacolas retornáveis, camisetas de malha, malha pet. Sim, olha que legal. Caneta ecológica. Muito legal. O copo de acrílico não é, o copo não é um copo ecológico, porém, é um copo, é um brinde que não é um copo que vai pro lixo de plástico, né? É um brinde que é ecológico. E tira bastante essa ideia de que o que é reciclado não é interessante, né? Né? Que a gente considera que é um brinde ecologicamente correto. Perfeito. Ele não é ecológico, mas ecologicamente correto. Com certeza. Muito legal é o lápis de poda de árvore. Olha só. A poda de árvore, a prefeitura poda as árvores. E esses brindes e essas podas viram lápis. Perfeito. Muito legal, o papel semente. Você já ouviu falar? Ainda não. Como funciona? Isso é bacana demais. Você vai fazer um crachá, por exemplo. Certo. Aí o crachá, você utiliza o crachá, depois vai pro lixo. Correto. Esse papel semente, o crachá, você planta. Você planta? Planta e ele nasce. Tem a linha gourmet, que é... Você pode plantar um manjericão. Que parado. E tem a linha que é flores, rosa, cravo. Gente, que maravilha. Sou apaixonada com esse papel. Eu quero colocar esse papel nessa cidade toda. Em todos os lugares. Ida, parabéns pelo projeto. A gente volta a falar mais com você. Ah, obrigada, gente. É isso aí. Volto pra estúdio. Daqui a pouco eu volto com mais Planeta Verde. Volto pro Estúdio Viola. Triângulo Music Aaaaaaah